Oi gente, hoje é quarta-feira, nós estamos no mês de outubro, eu tô aqui fazendo a minha campanha andando por essa localização, não tão próxima ao centro, mas de uma certa proximidade Certo, nós estamos aqui andando e o que eu quero que vocês vejam é ali em cima A iluminação, a lâmpada acesa, olha, a lâmpada acesa a essa hora do dia Aguenta, olha lá, e próximo a galhos de árvore, eu não sei como que é a estrutura se o fio tá descascado, se há um desgaste e tudo, mas é um perigo isso aí, muito próximo aos galhos de árvore A madeira é boa, a condutora de energia, aquela coisa toda, incendia fácil, etc e tal Não vou mentir em detalhes, mas isso tem acontecido muito aqui em Sorocaba Não é a primeira vez que eu filmo, né, que eu falo sobre o assunto Então, enquanto aqui, ó, tem esse consumo desnecessário Nós temos lugares aí totalmente descobertos de energia elétrica, de iluminação pública Que pra mim significa segurança pública Então, as pessoas que tem que trabalhar cedo, as meninas que voltam, os rapazes que voltam da universidade Senhoras, idosos e tudo mais, entendeu? Correm risco em lugares onde não há iluminação pública Essa é a verdade Bom, vamos continuar andando, fazendo a nossa campanha aqui E pedindo a Deus, vou dar pra vocês o nome da rua na qual nós estamos agora É a rua Zeferino Santana Zeferino Santana, aqui em Sorocaba, São Paulo Então, nós estamos, Maestro Sorocabano Foi em homenagem ao maestro o nome dessa rua Então, aqui nós estamos, né, registrando mais esse desperdício A economia do município Esquina com a rua Álvaro Teixeira de Souza Leite Leite, será que é da minha família? Eu sou na Lídia Araújo Leite Às vezes pode ser que sim, às vezes que não, né Vou dar mais uma viradinha aqui Que eu que tô filmando, hoje eu tô sozinha E Deus, né, que Deus é o meu carro forte Deus da frente Olha só, tá ali Espero que esteja alcançando a luz Nessa rua, essa é a única que está acesa até agora Tá ligada, em funcionamento Então, aqui da rua Zeferino Santana Município de Sorocaba, São Paulo Um abraço pra vocês hoje, nessa quarta-feira de outubro E pra todo o Brasil Na Lídia Araújo Leite Não esqueça Olha o meu número 2, 2, 4, 4, 4 Facinho Na Lídia Araújo Vai estar assim na urna Gente, eu tô contando com vocês Não tô pedindo voto Eu tô sugerindo só isso E fazendo um lembrete, né Depois de todos esses meses aí em luta A gente começa a fazer já um lembrete Pra todos vocês Obedecendo a ordem democrática das eleições Um abraço